Oi meu povo, Viaja Carol está no aeroporto de Madrid e hoje eu vou fazer Madrid-SP pela Iberia. Agora acabei de chegar aqui no aeroporto, estou procurando o metrô para trocar de terminal. Estou no terminal 4, vou ter que ir para o terminal 4S. Vamos ver. Música Acabei de sair aqui do trenzinho, do trem que liga o terminal 4 ao terminal 4S. 4S é que faz Iberia, que vai fazer São Paulo, não vou Iberia, Madrid-SP. Vou deixar o número aqui que eu não lembro de cabeça, já esqueci. Então eu cheguei com, são nove, três, três horas de antecedência. Vamos lá, vamos passar agora pela imigração. Partiu São Paulo, partiu Brasil. Gente, como eu cheguei com umas três horas de antecedência. Não está mostrando meu voo ainda no visor, passei aqui para tomar uma cerveja estrela, já que estamos na Espanha. Para quem não sabe, eu sou tripulante de navio, por isso que eu tenho esses vídeos aleatórios. São Paulo-Miami, Frankfurt-SP, o meu outro é Paris-SP e agora Madrid-SP. São Paulo. Vou mostrar para vocês ali, estou com uma mala de mão pesadíssima. Pesadíssima assim, está com menos de 10kg, que é o peso permitido. Mas a mãozinha aqui está com calo de ficar carregando essa mala para cima e para baixo. Então não aprendam isso, viu? Viagem com pouca mala de mão. Tá bom? Vamos lá, daqui a pouco vai chamar. Vou mostrar um pouquinho do voo para vocês. Madrid-SP, voo da Iberia. Então, bom gente, esses aqui são os que eu estou trazendo. Estou trazendo muita coisa nessa mala. Aqui tem o meu iPad, minha câmera. Olha o tamanho da mala de mão. Enorme, está pesado, deve estar com uns 7kg. Mais a bolsa e o casaco. Olha, acabei de ali dar uma olhada. Já tem uma filazinha, mas é normal, né gente? Enfim, eu sou o grupo 3. Minha fileira é a 24L, se eu não me engano. Estou na janela e só tem uma pessoa ao meu lado. São só duas foltronas. Então vou esperar mais uns 5, 10 minutinhos para embarcar. Tchau, tchau. Boa noite. Mar partiu. 11 horas de viagem. Neste soles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Cheguei em São Paulo, direto de Madrid Então vamos lá, voo Ibéria 6827 Mas antes, quem já assistiu até aqui Se inscreva no canal, deixe um comentário Deixe um like Tá bom? Agradeço Não se esqueçam também de assistir os outros vídeos, né? Então vamos lá, já vou em Lufthansa, já vou em Air France, Latam Que tem os vídeos aqui no canal E esse voo da Ibéria foi o melhor deles até agora Muito bom a aeronave Muito espaço nas pernas Coloquei a minha mochila do lado Ainda tinha espaço nas pernas A poltrona reclinava Sentei na janela, consegui encostar minha cabeça E dormi, dormi bastante O jantar, muito bom Comi um frango Bastante arroz, bem servido Café da manhã também é um sanduíche grande E ofereceram chá, café, suco, água Só achei o banheiro pequeno Pouco, poucos banheiros, na verdade Na minha fileira só tinham dois E depois do café da manhã Todo mundo queria escovar o dente Usar o banheiro Então ficou meio complicado Apertado e estava incomodando as pessoas ali Que estavam sentadas perto do banheiro Mas tirando isso, o voo foi ótimo Não tinha criança chorando Não tinha gente conversando Não tinha televisão ligada Não tinha gente assistindo filme Com a luz da tela na sua cara Então foi muito bom Gente, ó Madri, São Paulo Pela Ibéria Vale a pena Muito bom o voo, viu? Então eu agradeço novamente Quem já assistiu até aqui Se inscreva aí no canal Deixa uma mensagem ali pra mim Se já fez esse voo Se pensa em fazer É bom que eu puder ajudar Então tá bom Então vamos lá Até o próximo voo Até o próximo vídeo Tchau, tchau